Abertura 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 Ora, boas pessoal, sejam tão bem vindos aqui a mais um gameplay Desta vez da PS4 Vamos ter aqui o FIFA 15 Vou mostrar aqui um pouco do Proclubs Aqui com a minha time Temos então a guarda-redes, o Puto A defesa-direita, o Gonçalves Defesa-central, o Joel, já conhecido Reuter, a defesa-central também Fábio, a trinco Zé Nazoni, a médio-esquerdo Diogo Pierre, também muito conhecido, a médio-direito Playful, a Cam, a médio-atacante Eu, a médio-esquerdo, atacante E o Tebac Então, a ponta-de-lança Vamos Seguir este gameplay Não vamos conseguir ouvir as vozes, infelizmente Do pessoal falar Mas, vou fazer um pequeno Relato E aqui vocês já conhecem também O Joel, o Reuter E o Pierre, que são Um dos habituais aqui do Fifa Proclubs, da minha time Ora, podemos ver então ali o Fábio Tiverá a bola Passa então para Gonçalves Dá para Joel Este seja o Reuter, exato Reuter Agora, tenho a bola dos pés Opa, o que é isso melhor Oi, já estás Dá para Zézoni Passou para o Fábio Mas passou para Joel Joel, Moçalves Moçalves devolve a Joel Tem até jogadores Apenas um jogador é o bote Do computador Por isso, vamos lá ver o que isto vai dar Por cá está Pierre Hoje, de cadeira a irando Conseguiu ficar a 2, centrou Ai, não cheguei lá de cabeça Muito bem Zézoni, grande corte Playful, remata de longe E quase Muito bem Estamos a jogar bem O Esquinas PT Somos nós Vamos aqui a jogar ali Azul Bebé Oi, contra-ataque Oi Na razão oposta ali Puto a fazer-se-me de beba Ó Isto está o puto Está o puto da piano, mais ou menos é que a marca a mim Diz-se que é para mim Um pouquinho de tempo, ó, cai em baixo Vamos lá a ver então Isto está, a bola vem para mim Dou um passo Um bocadinho mal feito, mas pronto Muito bem Fábio, muito tranquilo Grande passo de Fábio Era para a desmarcação do litro de tobaco Que não chegou Infelizmente Bola vai Para Fábio, Fábio não chegou lá Gonçalves, muito bem em cima da jogada Fábio ainda Não desiste Fábio, isso E canto Ora então São os outros a marcar Grande corte meu Ah nada, ponta pé para a frente Tobaco Espetáculo, agora pode ser o golo Pode ser o golo Espetáculo, um corte meu Oi, 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 oi Pierre a marcar um zero Um zero, já está Já está Jogada que segue De um corte meu De um canto Depois muito bem A bola chegar de tobaco Tobaco corre com a bola Muitos metros E consegue fazer um passe Que dá meio-golo, não é? Ali para o Pierre Grande jogada Cezoni Dá para trás Puto Muito bem Ora Então agora Era O Gonçalves Passeu que já falava Não conseguiu Aí está Gonçalves Passeu de lateral Dá para o Borges Joel Borges Oh Joel Reuter Não conseguiu ali Puto A meter a bola Muito Muito perigosa para Reuter A comprometer ali a equipa Mas pronto Siga para Binks Temos-nos agora aqui a pedir a bola Mandem cá para a frente Não tem que fazer o jogo não Não está-se bem Bola Ah Quase chegava aqui a mim Muito mais a Zoni Grande Corte Bola não chegou de tobaco Oi Oi Acaba ali já o joel Lá em cima da jogada Mas não Tobaco Nossa Ponto de estabelecimento malagroso Visto Espetáculo Para vocês terem uma noção Estamos a jogar Quatro jogadores da nossa time habitual E depois mais uns amigos Vocês vão poder ver ali em baixo O pé do radar do jogo De ver dais Na nossa promessa Nessa noção Agora vai, volta na nossa ofensiva, estão ali Gonçalves e Joel a trocar a bola. Reuter, grande passo de Reuter, um grande passo aqui para o Playfold, que quase passava. Quase passava, muito bem Playfold. Ah, fui da bocaria, fui meter-me à frente, mas pronto, está boa. Tuvac, ainda Tuvac, dá para o Pierre, Zé Zorni, que grande jogada de Zé Zorni, man, espetáculo. Não salves ali, Joel, aqui para o bote, e o bote só esbosta. Mas, o que acontece? Isto fica brincando um pouco atrás. Ai, quase que lhe trava a bola. Olha, Playfold, a cortar aqui o make-a muito bem. Fábio, dá para Pierre, Pierre dá ali para o lado, para o Gonçalves. Gonçalves vai, poderia centrar. Não, deu para trás para o Zé Zorni. Para trás do seu remato longe. Zé Zorni não consegue atingir a baliza. Mandou muito por cima. Muito bem. 36 minutos, perigoso. Gonçalves, manda para a frente. Playfold. Ui, ah, quase que dava. Peraí que é canto. Peraí que é canto. Peraí que é ponta penaliza. Ai, estou cago. Livre. Quem vai marcar? Tobacco, será? Tobacco mata. Que grande gol do Tobacco. Que que é isso, man? Espetáculo. Reparem, ninguém estava à espera, ele mandou logo. Bate no chão, bate ali no cantinho. Que que é isso? O Ruedas ficou ali todo. Podular dos olhos. Faga ele. Tau. Ó velhote. Vou-te não contar. Quimba. E tá ali próximo. Umba. E já lá mora. 2-0 muito bem ali do Tobacco. O Almeida. Beus amigos é o Almeida. Muito bem o Tobacco. 2-0. Vamos a jogar muito bem. Jogar uma equipa muito coesa. Reuter. Grande corte de Reuter. A dar o corpo manifesto. Muito bem. Um canto mais esquisito. Que que é isso, homem? Teste anel. Vou-te a contar. Adoro mesmo este equipamento. Acho-me muito louco. Equipamento do Colónio. Tem três equipamentos. Posso dizer que este para mim é mais giro. Mas também seria um metade branco e um metade branco meio. Também muito engraçado. Sai a bola para Tobacco. Poderá ser o três. Tobacco. Foi. Muito bem. Brincou muito. Dou um passe. E R. Ah, mandou para o meio da baliza onde estava o guarda-res. Que que é isso de R? Não parece que eu. Ora. Reuter. Bem jogado. Bot. Atirar a bola. Volta a hambúrguer-se. Na Joel. Bem, vai estar próximo de acabar a primeira parte. Ah, então chego lá. Está boa. Está boa. O Warbit já deu para o relógio. Estamos nos escondos. Ui, muito bem. Quase que chegámos lá. Ui, Playful. Muito bem. Playful ainda. Ah, o que é que é isso? Homem. Sai contra-ataque. Oi. O que é que é isso? Joel acorda na frente. E termina a primeira parte. Terminou toda a primeira parte. Vamos entrar agora à segunda. Para ver se nestes matrizinhos, coisas vamos fazer melhor. Ora. Já fiz para mim, porque se está bom. Muito bem o Playful. Dá o lead para Zezoni. Desmarcou ali o tebaco. Almeida pode fazer o 3. Manda, mas bateu no defesa. Espetáculo. Muito bem jogado ali da Almeida. Sai um canto. Deve ser marcado por Almeida. Fábio. Dá curto. A bola sobrar para mim. Que consigo fazer um passe, mas não deu. Que a defesa do adversário conseguiu curtá-la. Antecipar-se então ao meu atacante. Zezoni. O que é que é isso? Zezoni foi lá, mas o cubaco fez falta. Leva o cartão amarelo. Leva o cartão amarelo. Almeida, Almeida. A levar o cartão amarelo. Aos 50 minutos. Por aqui este gajo. Boa para a área. Segue então Zezoni e Fábio. Dava para Pierre, mas estiveram muito bem. Fábio ali em cima. Muito bem. Oi. Oi. Está perigoso? Espetáculo Reuter. O nosso guarda-redes habitual fazer de trinco e fazer um grande de jogadas. Seguríssimo. A defender é com ele. Ou na baliza ou ali então. Não. Na defesa. É mesmo com ele. Bote. Dá para Zezoni. Zezoni. Tenta desmarcar, mas não conseguiu. Infelizmente. Passa-se o torto. Fábio. Fazer mais um corte. Dá para Zezoni. Estava ali desmarcando, mas não. Bote. Zezoni. Muta de flanco. Gonçalves. Era Gonçalves, melhor. Agora a bola. Está ali no Joel. Este output. Dá para o Bote. Bote. Passa para Almeida. Almeida para o Playful. Estou no ponto de lança. Não sei fazer o quê. Play. Almeida muito bem. Mas por cima. E a grande defesa do Ruedas. Ruedas a defender. Foi uma grande jogada. Foi-se a senhora. Um bom chapeuzinho de cabeça. Mas, portanto. Canto para Almeida marcar. Este output de papel marcar será curto ao longo. Fábio já está ali pronto para o passo curto. Está tudo na área. Bola para a área. É mesmo isso. Segundo posto. O Joel não conseguiu fazer o segundo passe. Mas esteve muito bem. Ora vejamos então. Para onde vai a bola. Vai aqui para o Fábio. Muito bem de cabeça. Seguríssimo. Que espetáculo. Que espetáculo. Nem sabe como. Fábio. E ainda Fábio. Dá para o Almeida. Este está. Ai. O segundo toque. O segundo toque amigo. O segundo toque. Muito bem. Estou querendo defender. Ou é do Boit. Ou é do Reuter. Muito bem. Agora o Reuter. O segundo toque na bola. Dá então para Almeida. Não puxamos muito atrás. Claro que não puxamos muito atrás. Já parou. Reuter. Dá para Gonçalves. Muito bem. Ainda. Olé. Já sou o goleiro no estádio. Olé. Puto. Manda para quem? Dá para Reuter. Oi. Reuter ainda. Dá para o Bot. Bot. Dá para Playful. Playful. Manda para a frente. Ah. Não man. Eu não corre assim tanto. Não sou o único ele. Deixe-te a calma. E está. Joel. Puto. Tranquilos. A vida. Oi. Muito bem. Improvisar muito. Bola ali para Playful. Não chegou. Zezoni. O que é isso? Bora velhote. Vamos. Muito bem ali o Reuter de cabeça. Zezoni cortar e eu. Agora com bons pés. Fui. Dá espaço. Dá para Playful. Ah. O que é isso? Estamos três. Marca isso. Ah. Playful. O que é isso? Leva para casa. Ó velhote. Um bocadinho isto agora foi o Playful. O que é isso? Tivem de fazer um bonito. Mas para mim não sei. Foi uma grande fome. Foi uma grande fome. Oh. E esse passe? Estamos de 81 minutos. Próximo. Do final do jogo. Playful. O que é isso? Homem. Jesus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora de Red Cease da Valise? Muito bem. Agora um salve. A Sabic. A Valise ir. O Joel muito bem. Grande corte ainda. Ainda conseguiu lá chegar a bola. Muito bem. Uou! Grande defesa agora do puto! Temos um canto de 15 minutos. Um distante que eles não marquem. Muito bem! Segue para a frente. Recarga! Grande corte Gonçalves! A dar um corpo! Reuter! Dá para mim! Toma já! Está! 2 para 1! Ah! E também fará que jogou lá uma grande jogada que foi. Grande jogada. 8 e 29. Fogar a pichar-lhe para o relógio. O que é isso? Muito mal! Um dos piores da equipa neste momento. Um jogador muito bom o playfield mas está! Está sendo muito só! E canto de novembro. Mais um canto. Vou lá ver. O que é que aqui está? Não dá nada! Houve falta livre para puto marcar. Vamos-te despedir mas é... Nunca é só! Ixi! Vai ser elegante do Irressalmonte! Acabou o jogo! Pessoal, espero que tenham curtido! Não se esqueçam de deixar o vosso like e favorito aqui no vídeo. Procurem também no Facebook e no Twitter. Basta procurar a CC Kobe. Subscrevam também o Byte TV. Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem!